E é claro que tá rolando aqui na TV Gazeta a nossa campanha Mês das Mães. Pra você aproveitar e economizar, é presente pra arrumar a casa da mamãe, pra dar um look novo no visual, serviços, beleza e muito mais. Dá uma olhada que a gente fez uma seleção especial pra você. Traga uma dica super especial. Não comprou o presente da sua mãe? Mês de maio é Mês das Mães e ainda dá tempo aqui na Senza Móveis. Por quê? Poltrona maravilhosa, outras opções de cores. Aqui é 100% couro legítimo. Olha que demais. Vai ficar lindona a sua mãe aqui, hein? 10 vezes de R$ 599 e puff de presente demais, né? Mais de 3 mil carros aqui no Auto Shopping Global. Sua mãe vai escolher um carro e você vai ficar feliz da vida. Porque, ó, condição boa como essa. Jeep Compass, Longitude Flex é o único dono. Ano 2018 por R$ 106.900 no Auto Shopping Global. E lógico que o Drive, a assessoria também participa da promoção do Mês das Mães. Sua habilitação tá caçada, suspensa, foi pego na Lei Seca. Você vai voltar a dirigir a partir de 10 parcelas de R$ 59,00. Detalhe, eles atendem todo o estado de São Paulo. Não perca essa grande promoção e volte a dirigir com o Drive e a assessoria. Sua mãe merece a casa linda e onde reviera decorações. Tem tapete, diversas estampas aqui, de R$ 1,50 por 2, R$ 189,90. Fala a verdade, vem aproveitar. Venha cuidar do lado da sua mãe reviera decorações pra você. Viu só? Um monte de ofertas pra você aproveitar. Só que são apenas alguns exemplos. Tem muito mais pra você conferir. Abra sua câmera aqui no QR Code e dá uma olhada. Afinal, é Mês das Mães com ofertas, oportunidades e promoções de arrebentar. Fica de olho.